E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Renato TG E esse é o meu vídeo de agradecimento aos mil inscritos do Tática Gamer Antes de qualquer coisa, eu sei que muita gente deve estar pensando assim Ah, mas mil inscritos é muito pouco, o cara tá feliz, mil inscritos qualquer um consegue Mano, se você tá pensando isso, eu só tenho a dizer, é o seguinte Hoje em dia, quantos canais novos que chegam nessa marca sem ficar puxando Sem ficar lambendo o saco daqueles gamers famosos do YouTube Quantos pessoal? Fala pra mim, garanto que são muitos poucos E eu garanto outra coisa, os poucos que chegam em marcas como essa, sem ficar puxando o saco Tem muito mais qualidade do que aqueles que ficam famosos às custas daquelas parcerias falsas e tudo mais Tá ligado? O cara só fica falando dos famosos no vídeo só pra ganhar o joinha do famosão E aí dane esse conteúdo, o cara não tem conteúdo nenhum no canal dele Pra ser sincero com vocês, quando eu vejo que o maluco só fica babando o ovo dos gamers famosos do YouTube Pra ganhar a simpatia do pessoal e ganhar mais divulgação Eu simplesmente sinto nojo Sabe o que é nojo? O cara não tem capacidade de fazer um conteúdo de qualidade E fica lá me indigando o joinha dos malucos, tá ligado? Vocês sabem do que eu tô falando, quem tem canal pequeno sabe do que eu tô falando E como é difícil crescer no meio dessa falsidade que tá o YouTube hoje em dia Por isso que essa marca de mil inscritos do Tática Gamer me deixou muito feliz, muito realizado Eu não sei nem como expressar essa emoção que eu tô sentindo de ter chegado nessa incrível marca de mil inscritos Sinceramente eu vou falar pra vocês que eu não sei, eu não sei o que dizer Eu só tenho que agradecer mesmo pela confiança que cada um de vocês depositaram na gente Obrigado mesmo a cada um de vocês por terem acreditado nos nossos vídeos Na qualidade principalmente dos nossos vídeos Obrigado por vocês terem comentado, feito críticas construtivas Obrigado também pelas avaliações que são muito importantes pra divulgar os nossos vídeos Enfim, obrigado por tudo Sem vocês essa marca jamais seria atingida Seria impossível Sem a ajuda dos mil inscritos Que já passou um pouquinho com o último vídeo do Naruto Já deu pra dar uma passadinha dos mil inscritos E também eu não posso esquecer dos parceiros de box que a gente tem Eles também foram muito importantes pro nosso crescimento Não posso deixar de agradecer a todos eles da mesma forma Tá bom? Os caras são firmeza mesmo Não tem nenhum puxa-saco na minha box Vocês podem ver que o bagulho é louco, cara Eu só faço parceria com gente que merece mesmo Eu quero propor neste vídeo Um FAQ Um Frequently Asked... Não sei falar isso Frequently Asked Questions, né? São as perguntas mais frequentes aí Que vocês tiverem que fazer pra mim Eu vou aproveitar essa marca atingida de mil inscritos Creio que algum de vocês possam ter algum tipo de curiosidade A respeito do conteúdo que a gente apresenta aqui Outras dúvidas também sobre mim e tal Dúvidas gerais, tá? Sobre o canal, sobre a minha pessoa Vocês que sabem, o que vocês quiserem saber Eu vou estar disposto a responder Então, quem tiver alguma dúvida É só escrever aí nos comentários Porque quando tiver bastante pergunta boa Pergunta interessante Aí eu faço um vídeo respondendo a cada uma delas Claro, as perguntas sim que eu selecionar As perguntas que eu achar as mais importantes, beleza? Que tiver algum motivo pra eu responder E isso, lógico Se alguém perguntar alguma coisa Espero que alguém pergunte alguma coisa bem legal pra mim Espero que tenha várias perguntas, na verdade Pra eu poder responder várias perguntas Num próximo vídeo Então é isso aí, gente Um abraço a todos Mais uma vez Obrigado por tudo Que vocês estão fazendo pelo Tática Gamer E é isso aí Faça sua pergunta nos comentários Valeu pelos meus inscritos E sucesso pra todos nós Um grande abraço Falou!